Como é que é a minha estratégia digital em relação a produtos físicos? Se eu vendo produtos físicos, como é que eu vou fazer isto em 2023? É exatamente isso que eu vou falar já a seguir. Ser empreendedor é uma jornada. Sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase, precisas de vendas. Porque simplesmente precisas de sobreviver. Pagar contas, pôr a comida em cima da mesa. Mas chega um momento que é preciso subir de nível. É a fase impacto. Aqui, a tua preocupação é crescer o teu negócio. Mas depois, se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas de escalar. E essa é a última fase. O teu legado. Eu acredito que o marketing é o veículo que te vai ajudar a este caminho. E por isso, bem-vindo ao Kia Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kia Marketing Secrets. O meu nome é Ricardo Teixeira e estamos aqui numa senda de vídeos sobre 2023. E acerca de 2023, já agora, antes de passar ao tema, nós vamos ter uma Massa Classe dia 8, 9, 10 e 11 de janeiro. Aqui há a vista da Massa Classe, que já é 15ª edição, ok? 15ª edição, vai ter o tema de projeto 2023. Ora, como é óbvio, não podia deixar de ser porque o projeto... Nós estamos à porta de 2023 e precisamos de um 2023 mais forte. Porque, do ponto de vista do contexto econômico ou social, não há muito boas previsões. Logo, nós temos que perceber como é que podemos enfrentar este desafio. Como é que, em vez de andarmos ali, tentar sobreviver, como é que podemos crescer. Porque em tempos de recessão, em tempos de pressão, em tempos de crise, as maiores empresas cresceram. E outras empresas nasceram nessas alturas. Esta é uma mensagem, não para te pôr para baixo, mas sim para te pôr para cima, para dizer que existem oportunidades. Portanto, vamos a isso. Vamos falar então de como é que podes vender produtos físicos, usando estratégias digitais, em 2023. Então, vamos já começar pela primeira. A primeira é, se ainda não tens, se ainda não tens, deverás ter um funil de vendas. Um funil de vendas que venda o teu produto estrela, ok? Que venda o teu produto estrela. Porque a partir do funil, tu podes fazer upsells, downsells, cross-selling, ter order bumps e muito mais, ok? E se porventura é confuso estes nomes que eu acabei de dizer, não te preocupes, eu irei fazer um vídeo mais sobre isso. E na Massa Classe também falamos sobre isso. Agora, em relação a esse funil, a ideia é, quando as pessoas estão a navegar nas redes sociais, na net, terem esses produtos potenciais, que são as suas estrelas de venda, à frente das pessoas, para elas poderem comprar, ok? Esse é um ponto. E o segundo ponto associado a funil de vendas, é óbvio que tu vais ter que pôr esse produto no maior número de marketplaces possível. No Google Shopping, que é aquilo, quando tu fazes uma pesquisa de um produto e aparecem os produtos todos em cima no Google, estás a ver? Ok? Aí, exatamente. Google Shopping, deverás ter aí o produto também, porque é um dos pontos, um dos pontos-chave. Como é óbvio, deverás melhorar, melhorar a página, a página onde apresentas o produto. E para isso vou já passar ao segundo ponto, que é, se porventura tens múltiplos produtos, ok? Então, aí é aconselhável teres uma loja online, sem dúvida alguma, ok? Porque a loja online vai-te ajudar a organizar a forma como as pessoas podem comprar. No entanto, é importante que a loja online esteja redirecionada para o cliente. E não redirecionada, eu adoro esta palavra, redirecionada para a empresa. O que é que quer dizer com isto? Se eu entro no site, em vez de eu andar à procura lá pelo catálogo, produtos, e isso mais, e andar a procurar os produtos, essas coisas todas, não, o próprio site deve-me ajudar a conduzir, ok? Deve-me perguntar quem eu sou, qual é o meu objetivo, etc. E redirecionar para os produtos que realmente me interessam para mim. Não vale a pena eu estar perdido no meio de milhares de produtos se não fazem sentido para mim. Portanto, a loja online, uma loja online mais personalizada, é algo que no 2023 vai ter um grande efeito se porventura tu aplicares isto, ok? Vamos ao terceiro. O terceiro é case studies, ok? Caso estudes os teus clientes. Se tens clientes, tens resultados, se tens resultados, tens histórias. E essas histórias são para ser partilhadas com o teu mercado, ok? Nas tuas redes sociais, no teu blog, no teu site, nos teus emails, é para ser partilhado, é para ser partilhado. Porque histórias de sucesso inspiram outras pessoas, ok? Resultados positivos inspiram outras pessoas, ok? Inspiram pessoas e empresas. Portanto, não me interessa se vendes para empresas ou não. A criação destas histórias tem um passo a passo. Aliás, é uma das coisas que iremos falar na Masterclass, é precisamente que tipo de histórias é que nós podemos colocar no nosso marketing. E, portanto, convido-te a estar lá e não falhares. Agora, vamos ao terceiro, ao terceiro ponto que é, portanto, já falámos, terceiro não, quarto, já falámos de fundos de leads, a loja online, case studies, ok? Vamos ao quarto ponto. E o quarto ponto é lançamentos, ok? Se porventura, se porventura não sabes o que é um lançamento, muito simples. Lançamento é quando nós lançamos um produto, lá está, lançamos, lançamos um produto ou serviço para o mercado. 3, 2, 1... É o momento em que nós criamos um buzz muito grande à volta de algo que tem como resultado a venda desse produto ou serviço que nós temos que fazer. E um lançamento, quando bem orquestrado, nós podemos fazer em 5 dias em termos de faturação correspondente a um mês ou mais. E, portanto, como é que isto é feito? O lançamento é uma coisa que envolve bastantes detalhes, é algo que muitas vezes no início não funciona logo à primeira, é algo que precisa ser melhorado. É um pouco como ir ao ginásio, ok? Nós fomos ao ginásio apenas uma só vez e levantamos um peso, não fazemos músculo. Mas se fizermos de forma consistente, naturalmente, os resultados começam a aparecer. E os lançamentos têm esse efeito. Claro que há lançamentos que são mais rápidos e que produzem efeito muito rápido. Por exemplo, um bom exemplo de um lançamento é um desafio. Um desafio na área, por exemplo, de fitness, ok? Se eu lançar um desafio de fitness durante 21 dias, é óbvio que isso tem um resultado mais imediato, ok? Criou hábito de treino, etc. E, portanto, eu tenho um resultado. Mas há outras áreas que pode ser necessário fazer um lançamento de forma diferente, ok? E nós falamos mais de 20 lançamentos, salvo que são 22 ou 23, lançamentos que temos dentro do nosso programa KDF e que nós, na Massa Classe, inclusive, vamos falar. Portanto, o lançamento é uma estratégia de venda que pode ajudar e muito, e muito nas tuas vendas em 2023 para que possas crescer e não sobreviver só, ok? Vamos ao último. O quinto é importante, principalmente, se tu estás já há algum tempo no mercado, é a criação ou o fortalecimento de parcerias. E parcerias não é... Olha, então quando eu tiver um cliente eu mando o teu cliente, quando eu tiveres um cliente mandas-me para mim, sim, ok, e depois nunca mais te falam. Não, parcerias tem que ser algo que tem que se nutrir, tem que se criar. É um pouco como os namorados, ok? Quando nós começamos a namorar, nós temos que nutrir aquela relação. Temos que nutrir aquela relação para que as coisas comecem a crescer, as pessoas comecem a ficar mais ligadas, mais fortes, ok? A relação fica mais, muito mais estável, muito mais emocionante e as pessoas gostam de contribuir para essa relação. Ora, com os parceiros é exatamente a mesma coisa. Quando nós temos parceiros que estamos constantemente em contacto, estamos a estimular a nossa relação e estamos a procurar formas de ambos ganharem, então sendo alguma que estamos a potencializar muito o nosso crescimento. Até porque em 2023 vamos ter de certeza absoluta parceiros que estão sedentes precisamente disso, estão sedentes de nós podemos ajudar também eles a crescer e eles podem-nos ajudar também a crescer. logo procuro parceiros que tenham ou complementariedade contigo ou que falem já com a tua audiência, com o teu avatar, com a tua persona e assim poderes rentabilizar mais toda essa relação, ok? Recuro aqui estes 5 passos que de certeza absoluta vão-te ajudar a vender mais os teus produtos físicos através de estratégias digitais. Agora, não te esqueças, inscreve-te na massa classe e vemos no próximo vídeo nesta série de projeto 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho